e aí galera hoje nós vamos falar sobre essa geladeira eletrolux dc37 o defeito dessa geladeira ela liga fica fazendo barulho estranho mas não gelo ela não é gelo seco é geladeira de placa fria não tem placa tem um termostato a geladeira aqui tem termostato quando o motor está fazendo barulho está ficando só ao longo da filha geralmente não é um termostato nós vamos passar para a parte da da geladeira e já conferir a parte do motor galera o barulho que a geladeira está fazendo é esse barulho o motor tenta partir fica vibrando depois vai desligar pelo protetor térmico que esse estralho que o motor dá é um protetor térmico que tem quando a corrente está muito alta agora nós vamos tirar essa proteção nós vamos usar uma chave filha a gente tirar a dúvida a gente se é o relê ou se é o compressor a gente tira o os dois relê o relê e o protetor tirou o o chicote galera toma cuidado é para não ligar a geladeira em tensão diferente essa geladeira 127 volts nós temos que ligar na extensão 127 agora nós vamos testar a bobina do motor colocamos os testes nesse caso de continuidade dá para perceber que o compressor está com as bobina normal não está partindo esse teste que a gente faz ligando a bobina do motor na carcaça do motor para ver se está dando continuidade é o teste que se o motor estiver em curto aí ele dá continuidade entre o espino e a carcaça quando o motor está assim gente mesmo ele está funcionando a gente tem que trocar ele porque a pessoa que vai mexer na geladeira corre de tomar choque aí o motor deu continuidade mesmo funcionando gerando beleza nós temos que trocar beleza não pode deixar o motor passando corrente vai deixar funcionando porque tem um risco de pessoa não chupar né galera agora nós viu o compressor está com as bobina normal agora vamos colocar um relé novo nele para fazer um teste para ver se ele vai partir tem como ligar direto também mas é um pouco arriscado é só ligar o cabo de força na parte de cima na parte da frente aqui e com a chavinha a gente fecha corta nos dois indo de baixo e liga na tomada mas eu prefiro ligar no relé porque eu já ando com relé né é mais seguro aqui galera nós vamos usar um protetor térmico da do gold ele é até um quarto 110 volts tem que ser da mesma tensão do motor vamos usar esse relé ptc ele vai de um décimo até um terço do compressor 127 volts o relé ptc é do gold também é bom a gente sempre andar a gente que trabalha na rua andar com isso na bolsa já para evitar ter que ficar fechando ligando o compressor direto liga o protetor térmico no pino de cima a ligação do relé é sempre no 2 mas tem pino do motor que o protetor é em baixo mas é no 2 do mesmo jeito no que vira ele fica do outro lado mas na posição é a mesma sempre ligado número 2 no caso a gente de frente para ele a direita liguei o relé ptc agora vou ligar a tomada observa o barulho do motor observa o barulho do motor galera o compressor ficou do mesmo jeito significa que não é falha de componente na parte do fora do motor a bobina do motor está normal está dando continuidade ele não está em curto porém o pistão dele que é a parte mecânica que pressuriza o gás para fazer circular com certeza está pesado danificado alguma coisa ali que não está deixando o motor partir falta de lubrificar alguma coisa parecida mas quando é esse tipo de defeito galera no compressor nós precisamos trocar o compressor que no caso o compressor é o motor na hora da gente trocar o motor é muito importante a gente olhar a tensão do motor e a potência do motor também interfere muito porque se a gente colocar um compressor muito forte ele vai trabalhar forçado porque ele é muito forte pela tubulação e pelo tamanho da geladeira então o motor vai trabalhar pesado o motor se a gente colocar um motor muito fraco também ele vai trabalhar forçando a carga horária vai ser maior para atingir a temperatura então o ideal é colocar um motor da mesma potência é muito fácil achar a potência desses motor porque esses motor eles são da Embraco e a Embraco fornece um aplicativo para a gente através desse código que é EM2U60HLP a gente descobre a potência do motor se vocês tem dificuldade em usar o aplicativo vocês podem colocar no Google também essa numeração aí vai aparecer os motor lá a venda e vai aparecer a potência deles embaixo lá na descrição aí galera sempre que for trocar o motor é ele é bom olhar o modelo dele outra coisa essa tubulação ela vem na lateral alguns motor vem com a tubulação por cima quando for esse caso nós precisamos trocar também o reservatório esse reservatório dependendo do tipo do motor ele não vai encaixar não aí para ele ficar molhando a casa da pessoa vazando água no chão vou ter que colocar vasilho aqui para parar a água a gente já observa o compressor se ele vim diferente a gente encomenda um reservatório também aí galera tá o vídeo da geladeira é eu não vou fazer o vídeo trocando o motor dela porque nós já temos vídeo no canal trocando motor é só vocês dar uma olhada né e sobre o aplicativo da Embraco eu vou deixar a descrição aqui embaixo no vídeo aí vocês olhem se vocês para vocês ter mais facilidade na hora de passar o orçamento ou de comprar o compressor beleza galera muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo